E hoje, a Vim Maria, o seu destrecho, lá na Serra de Santa Luzia, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro bateu de frente com um caminhão, um caminhão que vinha carregado de bebida, parece. Olha a bagaceira aí, meu Deus, olha aí, tá? Morte no local, né? A identificação da vítima, a da vítima, foi divulgada, não foi divulgada até agora há pouco, né? Infelizmente, um amigo nosso mandava pra mim hoje pela manhã cedo, Tem um parque eólico na Serra de Santa Luzia aí, aí o que é que acontece? Tem uma entrada lá, fizeram lá pra entrada desse parque eólico, que é complicada aí, viu? É complicada aí. Doze horas e me dá hora na tela, mais um Informa 12h30.